Acordou o torcedor na arena. Tem um levantamento. Com aquele cabeça ali do Nico Hernandes. No alto também, Fernandinho sobrou a condição. É boa, Eric! Eric! Na disputa de bola no alto, Fernandinho ganhou! O Eric estufou bonito no peito. A condição era boa. Ela pingou e ele girou para bater forte de perna direita. Para estufar a rede colorada.